Primeira coisa, para fazer qualquer coisa, se você tem uma ideia, você tem que colocar isso em prática. Precisa agir com decisão, com persistência e coragem. Diante daquele que avança com determinação, surgem muitas e muitas pessoas oferecendo-lhe cooperação. Podem surgir dificuldades, mas que importa? Tenha coragem e afaste. Realmente, quando você está decidido, determinado a fazer alguma coisa bem ao próximo, a porta se abre. Já contei isso uma vez. Nós iríamos fazer um seminário da prosperidade. Alugamos salão para 1.500 pessoas. Já disse, acho que eu não tinha cabeça na época. Se tivesse cabeça, eu não tinha feito isso. Mas, enfim, alugamos e não tinha essa coisa de não vir 1.500 pessoas. Um dia, eu fui numa emissora de TV local. Como tinha um programa ao meio-dia, sobre variedade, enfim, tinha entrevista com o pessoal local. Ia pedir para fazer uma entrevista lá e divulgar o evento. E fui procurar a diretora, a produtora do programa de televisão. Quando eu cheguei lá e me apresentou, a pessoa disse, nossa, que bom que você chegou. A pessoa que estava programada para fazer, ser entrevistada hoje, não veio. E estava pensando como tapar o buraco. Você chegou, então você vai entrar. Daqui 5 minutos, você entra no ar. E entrei na televisão ao ar em 5 minutos. Nunca tinha assistido na frente de uma câmera. Nem sei o que eu falei, mas sei o que aconteceu. Para aqueles que não se afligem, nem perdem o ânimo em situações desesperadoras, desanimadoras. Avançam sempre com determinação e coragem. As dificuldades deixam de ser dificuldades. As portas se abrem. Aquele que não toma a iniciativa de dar o primeiro passo em direção à oportunidade, acaba perdendo para sempre. Se você não der primeiro passo, você nem sabe se está certo, está indo na direção certa ou errada. E se aquilo que você está pensando fazer vai dar certo ou não. Este mundo só reserva bons lugares. É somente as pessoas decididas, capazes de resolver os problemas com lucidez e determinação. Se você ficar indeciso, pensando só, não vai conseguir ter lucidez. É preciso dar primeiro passo. E para ver até o que acontece. Eu já vejo muitas pessoas que só ficam pensando, vou fazer, não vou fazer. Não só pessoas, mas muitas empresas estão vendo que a coisa está preta, está crítico. E fica só pensando. Como não faz nada, não sabe nem o que tem que fazer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, ou o que vai dar certo. Tem que dar o primeiro passo, até se você der o primeiro passo, é como subir um degrau acima. Você enxerga um pouco adiante. E vai ver a luz. Primeira coisa, é você ter coragem de dizer sim ou não aos outros e a si mesmo. Principalmente a si mesmo. Para você conseguir alguma coisa, você tem que abrir mão de certas coisas. E também, não só abrir mão, mas também, você não pode ficar com meio, receio de críticas, opiniões alheias. Existem pessoas que vivem a sofrer, carregando o pesado fardo das infelicidades, porque não tem coragem de dizer não. Nem mesmo no caso de bastar uma palavra de recusa para escapar da infelicidade. O sim ou o não, no fundo, tem que dizer para você, não é para outra pessoa. Você tem que dizer isso, vou aceitar, é sim ou não. É para você mesmo. Geralmente, as pessoas ficam culpando, eu não tenho coragem para dizer para o outro. Você tem que falar para você, não tem que falar para o outro. Tem que falar para si. Você tem que saber dizer sim ou não. Imagina se alguém te pede para transportar uma droga, você vai viajar e fala, me leva esse pacote. Você tem que saber dizer não. Por mais que ofereça, sei lá, 10 mil dólares, você tem que dizer não. Não é não em ponto final. Não tem essa coisa de, vou pensar, não é não. Sim ou não. Você precisa ser pessoa de caráter. Aquele que tem a verdadeira consideração com os seus semelhantes, são pessoas de caráter firme. Quando sabe que uma coisa é boa, é útil, é benéfica para todas as pessoas, você tem que defender aquilo. Ele dedicar a fazer aquilo com determinação. Frequentemente recebo carta de adepto com o seguinte teor. Sei que a revista Seichon é uma ótima revista e penso que divulgá-la é beneficiar a humanidade. No entanto, ainda não tenho coragem de aconselhar sua leitura aos meus amigos devido a minha fraca personalidade. É falta de caráter. Se uma coisa é boa, você tem que defender. Hoje, muitas pessoas da Seichon é tem medo de dizer que é da Seichon é engraçado. Não sei porque simplesmente tem medo. Não sei qual o problema de dizer que é da Seichon é. Até onde eu sei, todas as pessoas que praticam o ensinamento da Seichon é tão felizes. Nunca vi comentário negativo. Pode ser que alguém diga eu desisti, mas todos eles dizem que não deu certo, não foi melhor porque eu não persisti. Realmente, se você ler o livro do ensinamento, você não vê nada que vai contra bons costumes, questão ética, enfim. Muito pelo contrário, só aconselho a fazer coisas boas, pensar de forma positiva, alegre, feliz e fazer bem ao próximo. Eu realmente não entendo qual é o receio das pessoas que muitas respondem, mas eu só não consigo entender porquê. Decisão é hábito de praticar imediatamente. Crie o hábito de praticar com decisão aquilo que considera boa ação, pensando que não praticá-la significa prolongar o sofrimento da sua vida. Existem pessoas que perdem meio dia, um dia inteiro, ou até semanas, para resolver um problema que seria solucionado em dez minutos, às vezes um minuto, um telefonema. Essas pessoas ficam horas e horas consumindo de aflição, ansiedade e indecisão, se irão falar com aquela pessoa. É questão de um minuto ou dois receber um sim ou não, mas é resolvido. Se for não, você vai pensar outro jeito. Se for sim, você vai prosseguir. Voto de aprimoramento da Sei-Chi Ano-Yéu, que o doutor Massarténico descreveu para os adeptos. Mesmo que ocorra um tropeço, não ficaremos com o semblante abatido e nesse instante vamos nos levantar e olhar para a luz. Essa é a atitude do praticante da Sei-Chi Ano-Yéu. Seguir isso, caro leitor, não tenha medo de cair. Temos apenas a sua própria indecisão. A queda é motivo de alegria ao reerguermos. Os tropeços e queda que sofremos nesta vida sofrem de como elementos que nos ajudam a alcançar aprimoramento e vivência. A gente aprende a se errar, aprende a ser mais humano, corrigir defeitos, compreender por que fez aquilo ou não fez. E vamos desenvolver nosso sentimento de amor e bondade praticando, não tem outro jeito. Muitas vezes você tem boa intenção, faz e você recebe crítica ou desagrada. E com o tempo você vai entender que devia ter feito de outra forma. Tomar decisão é escolher um entre vários caminhos. Portanto, sempre implica abrir mão de alguma coisa. Já falei, eu era jovem, estudante, estudava à noite, trabalhava o dia todo. Voltava, chegava em casa meia-noite, tinha muita vontade de divertir, né? Era jovem, passear, enfim, ficar em casa, ficar à toa. Muitas vezes eu tive vontade de largar, chutar o balde, como disse. Um dia que dá tudo errado na vida, já falei, acho que no vídeo retrasado, um dia saí da faculdade, estava chovendo, tinha que trocar de ônibus no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Tinha que descer à Praça da Sé e tinha que ir até lá embaixo, no Parque Dão Pedro. Me molhei todo e foi o dia que eu olhei para o céu e falei, o que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui na meia-noite, tudo molhado, mas não desistir. Se você quer receber alguma coisa, você tem que dar alguma coisa, mesmo que seja trabalho, dedicação, tempo, enfim, você tem que dar alguma coisa para receber algo. As pessoas decididas, uma vez tomada a decisão, impõem em prática com grande determinação, convictas de que tomaram a melhor decisão e não ficam conjecturando se vai dar certo, vai errado, se foi melhor ou foi pior, fiz, tomei a decisão e vamos ver o que acontece. Espera as coisas acontecerem. Quando a mente não está totalmente livre, o homem se apega às coisas, apegando-se a resultado, quero que a pessoa faça isso, pense assim, faça desse jeito, você acaba cometendo o erro de julgamento ou perde dias inteiros em decisões e preocupações. Diariamente, o mundo vem lançando os medrosos e fracos no abismo da desesperança. Isso porque os medrosos e fracos perdem a coragem na hora H e não se lançam com determinação àquilo que desejam realizar e assim acabam perdendo a oportunidade que deviam ter agarrado. A questão, a grande questão é como superar o medo, a insegurança, a indecisão, a hesitação, o receio, medo de crítica, medo de dar errado, enfim. O que tem que fazer? Você tem que ter atitude, atitude vencedora, atitude faz altitude. Você tem que ter mente rica, mente milionária, ou aquelas frases de incentivo, insista, persista e nunca desista. Esse aqui eu até gosto. Insista, persista e nunca desista. Eu acho legal. Mas a questão é que é fogo de palha. Quando você ouve uma palestra, ouve um vídeo, lê um livro, você fica entusiasmado. Eu já contei, eu ficava sempre deprimido depois de dois, três dias, uma semana, porque eu não conseguia fazer aquilo que estava escrito no livro. Eu sabia que tinha que fazer aquilo, tomar, ter aquela postura, mas cadê a coragem, a força para realizar isso? Não adianta saber que atitude faz altitude. Tem que ter atitude vencedora. E atitude não é vendida na farmácia. Ou aqueles conselhos, né? Dez atitudes vencedoras, dez não sei o quê, cinco maneiras de vencer a timidez. Enfim, tem vários blogs, vários vídeos. A questão é que nenhuma delas ensina realmente como vencer a timidez, como vencer o medo, como vencer a hesitação. O que tem que fazer? A resposta está no livro, no livro Verdade da Vida, volume 1. Aliás, no prefácio do livro. Quando a força criadora da vida se manifesta perfeitamente, há saúde, paz, prosperidade, progredir do indivíduo, do lar e da sociedade. Mas quando a força criadora da vida não estiver plenamente manifestada, há doença, pobreza e todas as demais dores e sofrimentos. O que impede a manifestação da força criadora da vida é a ilusão. Quando se elimina a ilusão, todo obstáculo é retirado. A força criadora da vida passa a se manifestar livremente e apaga a doença. Foi o prefácio que o senhor Daíjiro Matsuda, irmão do senhor Miyoshi Matsuda, dos dois irmãos que iniciaram, são os pioneiros da Seiiti Anoê no Brasil. Em 1933, 1933, 1933 e 1934, esse livro chegou ao Brasil, foi lançado em 1932 no Japão. Menos de um ano depois, estava no Brasil e caiu na mão dos irmãos Matsuda. E o senhor Daíjiro Matsuda estava enfermo, quer dizer, doente à beira da morte, para dizer a verdade, porque a infecção amebiana, microbiana na época não tinha penicilina, não tinha antibiótico, era a morte, quase a morte certa. No entanto, esse enfermo que não conseguia nem levantar da cama, ao ler o livro, em um dia, um dia se levantou e foi trabalhar no campo, um dia. Quando a força criadora da vida se manifestar perfeitamente, há saúde, paz, prosperidade, progresso do indivíduo, progresso do lar, progresso da sociedade.